E fala galera, primeiramente seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal E bom rapaziadinho é o seguinte mano, no vídeo de hoje, como vocês sabem, não é mistério Eu estou em busca da Ana Bruna, tá ligado? No vídeo anterior vocês viram que a gente deu uma passada E Balneário Camboriú acabamos ficando na casa da Tia Riba Só que hoje mano, eu já estou na missão de encontrar a casa da Ana Bruna, meu parceiro Vai ser difícil o que for mano, porque a gente sabe as pistas que a gente tem Eu estou só visitando aquele mato ali, eu estou imaginando se elas morarem naquela floresta Ela fodeu para achar ela Só que mano, pelo que eu saiba, pelo que a Ana Bruna já postou, ela mora em uma mansão Os pais dela moram em uma mansão, tá ligado? E é em condomínio, porque dá para ver que é bem cercado Sério? Só que mano, a pista que eu tenho é o seguinte, rapazes, vocês devem estar falando Mano, cadê o Adur? Porque só está o Cauã aqui com a gente, que eles estão gravando E mano, é o seguinte, o Adur teve uns B.O. lá, que eu não sei nem o que rolo que foi Que teve que sair as pressas e teve que voltar para Londrina Quando eu literalmente falo para vocês que a nossa vida é um filme, vocês podem acreditar Porque ele chegou aqui em Balneário de Camboriú e já teve que voltar para Londrina, tá ligado? Então rapaziada, a ideia que a gente teve aqui agora, que a gente estava conversando no off É que se eu ligar para essa pessoa aqui, Bruna Góis A gente vai descobrir onde que a Ana Bruna está, mano Eu não sei se a Bruninha está com ela Eu acho que pode ser que dá B.O. para a Bruninha, né? Porque a Bruninha meio que vai estar coaguetando onde a Ana Bruna mora Só que a Bruninha, querendo ou não, ela também é muito amiga minha, mano Então tipo assim, se eu pedir uma ajuda para ela, ela não vai negar a outra Ela sabe, ela viu que eu estou atrás, ela vai entender meu lado Ela apoia vocês dois, né, mano? Só que, mano, bora parar de perder tempo Ela vai estar tomando uma boa atitude Já vão se inscrever no canal, deixando muito like nesse vídeo E agora, mano, vamos fazer uma ligação para a Bruninha aqui Vamos ver se ela vai estar de acordo com a nossa loucura, tá ligado? E mal sabe vocês a forma que a gente vai entrar lá, tá ligado? A gente vai ter que ser... Calma, vamos de novo A gente vai ter que ser muito bom Se literalmente for no condomínio Porque como que a gente vai entrar no condomínio de luxo E se a Bruninha conhecer algum vizinho para ali... Alô? Oi, Bru Oi Tudo bem? Estou bem, e você? Estou bem, também Deixa eu te perguntar uma coisa Você está em Balneário ainda ou você já voltou para Londrina? Eu já voltei para cá Foi Londrina Bruninha, é o seguinte Eu já vou ser bem direto no assunto aqui, tá ligado? Eu estou aqui em Balneário Eu vim atrás da Ana Bruna Meu Deus É Você está em Balneário? Pois é Na verdade, agora eu estou em Floripa já Só que eu não faço a mínima ideia De onde que ela mora E você pode me ajudar nisso Olha, eu queria muito te ajudar Mas é que a Ana tirou um tempo para ela, né? Mas, Bru Por favor, me entenda Ela fez umas coisas, eu não gostei Eu fui viajar Aí eu voltei Estou disposto a conversar Me reconciliar depois de tudo o que aconteceu Só que eu preciso de uma ajuda É óbvio que ela vai querer um tempo para ela Eu sei o tanto que ela deve estar chateada Mas tem que entender que eu também estava, entendeu? Então, tipo assim Acho que uma forma de a gente pôr um ponto nesse assunto É eu indo até lá, mano Tenho certeza que a gente vai ficar de boa Vai se resolver e vai dar tudo certo Por favor, me ajuda Você sabe que se fosse você no meu lugar Eu também te ajudaria Tá, mas o que você quer que eu faça? Que eu te mande o endereço? Por favor É só isso que eu preciso Eu prometo que eu estou te devendo uma Das boas O que você precisar Mas é para você resolver Não é para magoar ela, hein? Jamais Prometo para você que não Estou falando sério Eu não vou fazer nada que ela não queira Eu amo muito de você E eu amo ela Porque ela é minha melhor amiga Então Eu me preocupo com os dois Sim Eu te entendo Mas então tá bom Então Eu prometo que eu vou fazer uma coisa boa Tá Tá bom? Eu vou te mandar aqui No ato Tá bom, Bru Obrigado, viu? O que eu faço com você, hein? Ah Nada Mas tá bom Eu quero ver vocês dois bem Tá bom Eu vou te mandar, tá? Beijo Tchau, beijo Agora é a hora do tudo ou nada, hein, rapaziada Calma Você vai ter que parar E tirar o Enzo hoje Cabelinho de Enzo Mas eu sou o que? Raul, pai De Playboy Você dá a carinha de Playboy, tá ligado? Nós é bigodeira Fala aí, Fioti De jeito que nós vamos entrar no condomínio Agora a gente vai entrar sim Eita, nós não trouxemos fuzil, né? Graças a Deus, né, Fioti? Os fuzil, mas nós não é ninguém Sabe o que é o perigo, mano? Vem aqui agora, todo mundo pertinho de mim Se for um condomínio de luxo E a gente for invadir aqui lá E a gente for pego A gente vai preso, irmão Porque todos nós já tem 18 anos Ih Mas já que eu tenho o amor do meu amigo, né? Eu nem roubei um banco pra tentar ficar Eu vi aquela palavra assim Tudo por um amor Mas tá Resumindo, mano Bora parar de perder tempo Vamos ver se a Bruninha já mandou a localização Nossa, já tá no peito, já, meu parceiro Vamos embora Vamos embora, vamos embora, Fiotão Nossa, vamos Arrebentar a boca do balão Arrebentar a boca do balão Ah, arrebentar a boca do balão? Bora, 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 bora Márcio, onde bairro? Laziada do céu, mano Tô muito ansioso Porque esse momento foi esperado Mano, imagina você viajando 700km da sua cidade Pra você ir em busca atrás da sua curcha, tá ligado? Isso é literalmente uma loucura de amor Só que, mano, eu tô fazendo isso porque eu realmente gosto muito dela E eu acho que a gente tem a chance de se resolver E pôr um ponto nesse aí, tá ligado? Então, bora que tá marcando aqui Meio Nossa, meia hora daqui Ah Tá, vambora que não vai fazer em 10 minutos Mas então é isso, rapaziada Estamos partindo pra lá Chegando no condomínio Eu volto com esse megavit pra vocês Vambora Bom, rapaziada, é o seguinte, mano A gente tá literalmente prestes a chegar Olha, saiu de tudo Mas, mano, o destino tá dizendo Que é neste condomínio aqui, rapaziada Deixa eu mostrar pra vocês, mano Que fio teu fodeu Como que a gente vai invadir isso aí, doido? Olha lá, rapaziada, ó Mano, só, literalmente, só tem mansão Olha isso, mano É que não dá pra ver muito bem as casas, tá ligado? Mano, é loucura, né? É muita loucura Como que a gente vai invadir um condomínio Vai vir um helicóptero, polícia E ainda tá fugindo? Segura aqui, que eu vou explicar pra vocês O que que a gente vai fazer agora? O que que a gente vai fazer, doido? O que que a gente vai fazer? Você deve estar armadíssimos Não, 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 não O que que você tá fazendo? A gente vai botar bloco a nós no buraco Viado Tá muito na rua o carro? Tá, não Tá dentro do buraco Nossa, que isso é isso, meu O carro atolou Tomara que o meu pai não veja esse vídeo Tá, mas calma aí, calma aí Ah E como que a gente vai descobrir a casa? Vem comigo que você vai descobrir agora, fiote Rapaziada Eu sei que é uma loucura, mano Eu sei que muitos vão falar Que eu literalmente sou maluco da cabeça, tá ligado? Só que, mano Ou é tudo ou é nada, mano Então agora a gente vai também invadir Agora, fi Mas vai aproveitar, mano Se eu não fizer isso Se eu não fizer isso A gente não vai se resolver, mano É Ela não vai vir atrás de mim, tá ligado? Porque ela viu que, tipo assim Ela tentou e do mesmo jeito Se você perder tempo também é perigoso Amanhã ela já tá namorando com o outro, né? Ah, não Ah, tá, vamos invadir, então Eu não sei o que eu seria capaz de fazer Tá bom? Só que, ó Vamos ver Ô louco Fihó do céu Como que vai pular aqui? Ô louco Vai ser assim, ó Influencers digitais foram presos Como que é o nome daqui mesmo? Florianópolis 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 Por pular o muro de uma mansão Pedrinho, vem aqui, fio E invadir um condomínio Tinha um suspeito chamado Vini Mariotto Fio, cala a boca, viado Vamos pensar aqui o que a gente vai fazer pra entrar nesse negócio Vini, vini Vini Eu sei que nós é louco, viado Caralho Palmeiras de cobra, viado Sai fora, tio É cobra É cobra É uma cobra mesmo Sai Vem, meu Deus Não, mas a porta, tá aberto Não, isso é pele de cobra É, ela trocou de pele É, ela trocou de pele Nossa, viado Mano, então quer dizer que aqui tem cobra, viado Não vou invadir mais, não Não vou invadir mais, não Por aí Viado, calma aí Eu acho melhor pelo lado aqui, mano O que tu não vai fazer daqui, hein, viado Não, viado Vai dar tudo certo, mano Olha o jeito que é o pelo da cobra Tá, fio Você não vai ficar Olha o tamanho desse bagulho Vai, vambora, vambora, vambora Mano, se a Ana Bruna não me desculpar Depois de uma coisa dessa Eu acho que É o fim mesmo, tá ligado Mano, segura aqui Deixa eu ver se a localização tá dando aqui Mano, a casa aqui é grande, hein Mano, é uma puta da mansão Eu só preciso ver Lembra que a casa dela Ela posta a foto Sim Que é Será que ela gravava a casa e tinha uma piscina Viado, é aqui mesmo É? É aqui mesmo Lembra que ela posta a foto Se tornou as fotos também Da casa dela Lembra que ela postava a foto do quarto E pegava a piscina Ali, ó, ali, ó Olha lá, ó Essa mentira Viado do céu A gente consegue invadir Viado Só sei que vai dar ruim Imagina aqui Se vai dar ruim, eu não sei, irmão Mas nós vai Segura aqui Calma, meu Deus Espera aqui Espera aqui Verou isso Nossa, tem umas mulheres ali trabalhando, mano Hã? Tem umas mulheres Ixi, então ela vai ver mãe, irmão Tá aqui Viu a arma aí? Viu a arma aí? Não, agora eu não tô vendo ninguém, né? Imagina o pai dela Hã? O pai dela vai tacar Olha o barulho que o grande lava dentro Viado Eu tenho que ser descrito, mano Eu tenho que ser descrito, vai Sobe, sobe, pula Vai um de cada vez aí pra não dar ruim Mano, quase loucai Oi, oi Cuidado, mano Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Vem, Pedrinho Viado, mas entrou Viado, vai dar merda Viado, mas entrou dentro de uma casa Num condomínio, mano Vai dar merda Viado Nossa, viado, eu tô até vendo Viado, os caras... Nossa, ela não vai deixar nada de ruim acontecer com a gente, tá ligado? Cuidado, Pedrinho Ela já tá com raiva do ser, viado Nossa Ela já tá com raiva do ser, Neville Calma, Neville Tudo se resolve na conversa, irmão Tenho certeza Se alguém pegar a gente aqui A Ana Bruna não vai deixar nada de ruim acontecer, tá ligado? Ou ela vai deixar tudo de ruim acontecer Porque ela tá com raiva de você Que você foi e deixou ela mesmo Sai daí, sai daí Sai daí Vai pro lado pro Fiote pular Vai pro lado, Fiote Você consegue ser mais estabanado Que o Fiote Sai daí, eu sei Mano, agora é o plano B, né? Agora vai fazer o seguinte Ô, Vini Segura o junto, né? Calma, calma, calma Calma, calma, calma Que consigo Cai Pera aí, pera aí, pera aí Cala a boca, Fiote Ô, piscina moleque Eu vou pra a piscina Fiote, ó, filho da puta Piscina mano Piscina Fiote Eu quero pra piscina Vou pela luta Cala a boca, altruh Opa, algo que você tá fazendo aíус fica de boa gente é o seguinte eu acho que eu vou vazar ali é o quarto da ano ali ó é ali nega ali é viado pelo store você não possa foda a frente da piscina ela deve falar então não olha lá onde que você não tá vendo foi uma péssima detrás dele eu falei se der cagada vai jogar nele vai jogar tudo no rabo da não tô brincando depois entrou é caso de prisão né eu gosto dela quando a gente gosta da pessoa pode ser caso do que for eu gosto de ser mais dela só quero resolver é você não tem gostar dela mas então porque eu tô aqui porque você só foi preso você suga a culpa vai vamos descer o plano é pegar e conseguir ver ela e falar com ela eu tô aí se você for eu vou você abaixo eu tô baixado não pode ter ótimo espera aí faz silêncio aí mano para que falasse cadê a na bruna vem precisa achar ela será que eu tento ligar para ela Segura aqui, eu vou ligar pra ela, sim, viado. Vou ligar pra ela aqui agora, vamos ver se ela vai atender. Atende, Ana, por favor. Você deve estar bloqueado. Não, não tô, porque tá chamando. Tá chamando? Calma que eu vou mandar uma mensagem pra ela. E atende, por favor. Quero me resolver. Que lindo. Nossa. Que? Ela mandou você pra aquele lugar? Ó, ela pegou e falou assim, ó, não querias um tempo? Calma, agora vai ter o seu tempo e deixa eu ter o meu. É. E mal ela sabe que a gente tá dentro da casa, ó. E a, dane-se, eu não vou desistir, ela vai entrar lá. E é agora, vamos. Tem umas mulheres lá, peraí, peraí, peraí. O que são vocês? É. Jardinagem, a gente só um vizinho, vim limpar a psíquica. Nada de jardinagem, o meu jardineiro é o sorriso. Ei. Acho que foi um engano, ó. Sorriso, eu te ria, o sorriso. Isso, o sorriso aqui, Ana. É o sorriso. Ei, ei, vamos parar com isso, vamos parar com a brincadeira? Eu tô falando sério. Ô, oi. Como é que é teu nome? O que que você tá fazendo aqui? Eu não vou chamar a polícia se você for honesto e me falar a verdade. É, primeiramente, boa tarde. Boa tarde. Eu já vou ser bem direto ao assunto. Eu tô até com a câmera aqui. É que eu sou amigo da Ana. É, pode gravar aí se você prefere que deixe base? Não, pode gravar, não tem problema nenhum. É que, desculpa, como é que é seu nome? Meu nome é Deise. Deise, eu sou o Vinicius. Eu sou, a gente é amigo da Ana, sabe? E aconteceu uma situação lá em Londrina que acabou que ela meio que chateou. Não quero te interromper, mas como é que você conseguiu entrar no condomínio que é super rígido? Eles não deixam ninguém. Tinha um portãozinho ali embaixo. Aí tinha um rapaz lá, a gente pediu pra ele, daí ele deixou a gente entrar. Ai, ai, ai. Mas ele não comunicou nada. Vocês me deram um baita susto. É, não, mas ele já desculpa, né? Eu entendo. No seu lugar eu também. Como é que você veio de Londrina pra Floripa e simplesmente invade a casa dos outros? É que uma amiga dela, a Bruna que tava aqui... É, a Bruna que tava aqui, sabe, amiga da Ana? Sim. Inclusive a Ana, ela tá por aqui? A Ana está com a filha dela. O que que você precisa? A Bruninha, amiga dela, passou a localização. Aí a gente veio só, a gente precisava resolver. Visitar. É, a gente resolver. Isso. A gente precisava resolver. Eu achei o máximo que vocês virem visitar. Só que quando a gente vai visitar alguém, a gente avisa. É, foi o que eu falei pra você fazer. É porque nem na hora que a gente mandou a mensagem, caiu a nossa internet. A gente ficou sem internet. Você não é aquele menino que estava com a Ana Bruna e que deu aquela confusão toda? É mesmo. Não sei esse menino. É isso. Você sabe, é Vini o seu nome? É, Vini. Será que você sabe, Vini, que eu trouxe a Ana Bruna justamente pra que ela tivesse esse tempo longe de você? Você já parou pra pensar nisso? É que então, é que aconteceu bastante coisa, sabe? Eu não sei se ela te explicou a outra versão, mas também teve coisa que chateou a gente também. Mas daí foi uma coisa que ninguém sentou e conversou e a gente não se resolveu. Ficou tipo uma coisa mal resolvida. E eu fui tirar um tempo pra mim. Eu fui num sítio onde não tinha internet, não tinha nada, gente. E esses aqui foram atrás de mim, fizeram umas cagadinhas também. Só que aí agora a gente tá aqui pra se resolver, entendeu? Então por isso que eu vim atrás dela. Eu sei que pode ser uma loucura isso, mas a gente só queria se resolver. Se não tiver problema a gente ficar aqui, claro, se você achar que não dá, a gente volta e embora. Cara, o carro tá até do lado da pista ali, o guicho. Isso, furou o pneu, né? É isso. Ana, assim, eu até nem queria que tu viesse pra cá, tá, Ana? Eles simplesmente apareceram, ao invés de se identificar, eles invadiram. Eu não gostei muito da recepção, acho que poderia ter sido algo diferente. Na verdade, eu só acompanhei o Vinicius. É porque minha tia mora aqui na frente. Eu vou deixar a Chloe e eu vou vir aqui conversar. Eu acho que... Eu não quero ser indelicada, meninos. Eu poderia recebê-los extremamente bem. Sim. Mas eu acho que a forma como vocês chegaram não foi muito legal. Sim, claro. Tá, primeiro me dando um baita suco. Desculpa, gente. Oi, Ana. Vocês pularam o muro da casa? Não, foi um portãozinho ali que o seu Milton abriu. Vocês me acusassem se identificar e me deram um baita suco. Como é que vocês souberam o endereço da minha casa? Já começa aí. Eu falei que eu viria atrás de você. Foi desde o quê? Eu...